E uma das vozes mais famosas do cinema está perto de se aposentar. James Earl Jones, de 91 anos, faz a voz do vilão Darth Vader desde 1977, data do lançamento do primeiro filme da saga Star Wars. Mas agora o ator anunciou que vai se aposentar. Nos últimos anos, Jones participou de um programa de inteligência artificial que ajudou a eternizar a voz do personagem para ser usado em trabalhos futuros. O ator assinou um contrato que libera o uso da voz em qualquer nova produção. Uma empresa startup ucraniana desenvolveu o programa que já foi utilizado na série Obi-Wan Kenobi. E aí E aí E aí E aí